Mark I é o nome do primeiro tanque de guerra registrado em ação no dia 15 de setembro de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. A inovação foi lançada na batalha de Flair-Courcelet, na França, para combater os alemães. Mas, considerado um navio terrestre, o novo veículo deveria vencer os desafios das trincheiras, oferecer maior proteção e grande poder de fogo. A ideia de criar um veículo blindado e capaz de circular por terrenos acidentados surgiu em 1914. Os ingleses montaram um comitê para cuidar do projeto. Sob sigilo, foi desenvolvido com o nome tanque, em inglês, que pode ser traduzido como reservatório de água. Em um primeiro momento, os ingleses fabricaram 150 unidades. A metade deles era armada com canhões. A outra parte tinha metralhadoras. O formato alongado dos tanques permitia que cruzassem amplas valas. O modelo pioneiro tinha 28 toneladas e media cerca de 10 metros de comprimento por 4 de largura com 2 metros e meio de altura. O navio terrestre podia transportar até 8 combatentes. Eram necessários 4 deles só para fazer o tanque sair do lugar. Quem estava dentro do veículo precisava lidar com barulho, calor, falta de visibilidade interna, muita fumaça do motor e lentidão. A estreia na batalha de Flair-Courcelet contou com 49 tanques. Quase metade apresentou problemas e apenas 25 avançaram na batalha. Mesmo assim, o Comando Militar Britânico, de olho no potencial do veículo, encomendou mais mil unidades. Os tanques passaram por melhorias. Uma frota de 460 modelos Mark IV foi empregada na Batalha de Cambraia, em 1917, também em território francês. Mas ainda tinha problemas com a falta de ventilação, por exemplo. Em 1918, os australianos e norte-americanos contaram com os Mark V, na Batalha de Hamel, para vencer os alemães. O novo tanque era mais fácil de conduzir e mais potente. Naquele ano, a produção ultrapassou a marca de 2.500 veículos. História hoje, redação Beatriz Evaristo, com sonoplastia de José Maria Pardal. Apresentação, Dilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto